Música Se a boca é toda sua Vou perder de quarenta Vou passar na madrugada Vou curar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida O que é ser que passou Só não quero é voltar Vou viver com esse amor Vou viver a minha vida O que é ser que passou Só não quero é voltar Vou viver com esse amor O que é ser que passou Nossa boca é toda sua E as costas é toda sua Vou perder de quarenta Vou passar na madrugada Vou curar outra paixão E te ver o que é ser que passou Vou viver com esse amor Viva o que é ser que passou O que é ser que passou Obrigado por assistir.